Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de pilotos e droneiros aqui do G4 Drone. Nós estamos com a caixa do nosso carregador do Tay 40. Nós vamos fazer um unboxing rápido aqui, vou tentar ser o mais breve possível, porque não tem muita coisa para se mostrar. Eu já abri aqui a caixa para a gente não perder tempo abrindo também, para ser mais veloz aqui o possível. De cima aqui, nós vamos ver que tem essa proteção. Tirando isso já vem o carregador. Então você tem o manual, nosso querido manual. Vamos jogar do lado. Aqui nós temos o carregador. Então vamos tirar esses cabos que eu já vou falar para vocês o que é. E o carregador que é bem pesado. Então se você vier aqui tirando de frente, você vai ver eu tendo uma hemorróide sendo estourada aqui. Nossa, minha hérnia, eu acho que é só assamado. Pesado, mas deu certo. É bem pesado, tá? Vamos tirar aqui, vamos tirar essa proteção aqui lateral. Nossa senhora. Bom, está aqui o carregador. Esse carregador, ele consegue ser ligado diretamente no gerador de energia que você adquire quando você tem drones de agricultura. E ele carrega em 380 a potência e consegue dar carga rápida na bateria. E se você não tiver o seu gerador, você pode ligar no 220. Não liga no 110, tem que ser no 220. Ele consegue carregar aí em torno pelos primeiros testes que nós fizemos aí. Se a bateria estiver com meia carga ou um pouquinho menos ali, vai demorar entre 21 minutos e meia hora. Mais ou menos nessa faixa daí. Mas nós podemos fazer vídeo. Se vocês querem que nós façamos vídeo carregando e testando aqui para vocês, a gente pode fazer. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Isso aqui vai encaixado direto na bateria. O carregador está aqui. E nós temos que vamos fazer um vídeo também dele, pessoal, ativando aqui no canal. Então, se você quer ver o processo de ativação, porque ele vem desativado e a gente ainda tem que atualizar isso daqui. Então, a gente vai fazer o processo de ativação, vai ser no próximo vídeo. E aí, galera, nós vamos ter aqui alguns cabos que são do gerador, que são com esses conectores aqui. Então, aqui nós temos até a conexão que você vai ter que descascar aqui e ligar lá direto no seu gerador. E aqui nós temos um adaptador que você... Meu Deus, que negócio pesado. Aqui na lateral aqui, pessoal, nós temos o conector. E isso daqui, para você ligar na energia, você vai conectar isso aqui aqui, que é esse adaptador. E aqui você vai conectar o cabo que vai ligar diretamente ao 220. E aí o 220, uma coisa que me foi dito, pessoal, não pode estar variando, não pode estar oscilando, tá? Se o 220 não estiver fornecendo 220 na sua casa, o carregador nem liga. E eu já vi isso acontecer umas três ou quatro vezes, tá? Já vi isso acontecendo. Pessoal, ligar no 220 e o carregador simplesmente não funcionar, porque a energia naquela casa, naquela localidade, não estava realmente no 220 ali. E aí ele demora um pouquinho mais. Então, carga rápida no gerador, carga lenta na energia 220, beleza? Esse aqui não tem muito mais o que mostrar, tá, pessoal? Isso aqui é o unboxing, é isso aqui que vem. E no próximo vídeo nós vamos mostrar como ativar. Mas quem estiver interessado em adquirir o seu T-40, o seu T-20, o T-20P, o T-30, o T-60, o T-50, o T-60, na gravação desse vídeo ainda não está disponível no Brasil. A gente está chegando agora o T-50 e o T-25P, que está chegando durante a gravação desse vídeo, tá? Então, se você quiser adquirir alguma aeronave de pulverização ou drone convencional ou manutenção de drones, fale com a Skytech, que é a patrocinadora deste conteúdo, deste canal. Vou deixar os contatos todos para vocês aqui. Eles são revenda autorizada da DJI no Brasil. Vocês podem estar confiando ali de comprar com eles, sem dúvidas. E também a manutenção, que nós fazemos a manutenção das nossas aeronaves lá com eles. Outra coisa, patrocinador também deste conteúdo, essas camisetas que estão aqui. Espero que vocês tenham gostado do layout aí. A gente está fazendo com todo carinho e vocês podem comprar de vocês, tá? Nós vamos lançar coleções aos pouquinhos, tá, pessoal? Nós vamos lançando aos pouquinhos lá. Você já pode adquirir a sua. E quem tiver alguma ideia de camiseta para drone, uma frase ou até uma imagem, fala, poxa, faz uma imagem assim, assim, assim. Nós estaremos selecionando as melhores e construindo uma coleção baseada no que os usuários falaram. Olha aí, já imaginou a sua estampa lá, aqui na nossa coleção? Vai ser incrível, né? E, do mais, nós temos também nosso curso online, a nossa comunidade, onde tem centenas de pessoas. E vocês podem estar entrando também para aprender desde a pilotagem básica, intermediária, avançada. Nós temos bastidores das gravações que nós fazemos. Nós temos lá a parte de 360 e pano tour. Nós temos também a parte de 3D, mapeamento aéreo e processamento de mapas. Então, a parte de mercado, quanto cobrar, como cobrar, de que jeito. Tudo isso nós temos dentro do treinamento. FPV também, tá? Porque eu sei que tem muita gente querendo FPV aí. Nós já temos o módulo inteiro lá, pilotando, por exemplo, o Avata. E eu convido vocês a estarem do outro lado conosco. Será que eu vou te ver lá do outro lado? Espero que sim. Então, rica aqui os nossos anunciantes, nossos patrocinadores, o agradecimento. E eu te vejo num próximo vídeo. Eu sou o João Grisosti, esse é o G4 Drone. Você é uma pessoa incrível que assistiu até aqui. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho